Eu acho que o meu orgulho ia estrear na cabeça. Tô chocado com o que o tio filme disse. Ah, eu tenho certeza de que quando ele sabia você, que era o seu modo de falar. Não, não, isso não me ofendeu. Ele disse que eu sou igual ao calco. É, eu compreendo essa proposta, né? Zambiço, ah, quero sim. Sabe o que é? Eu conheço as minhas raízes, eu vim daquela Bélfia e eu tô no orgulho. Faz um sanduíche com Proston, claro que sim. Vamos, Marulinha. Todos nós mudamos. Escuta que eu não mudei e eu não vou mudar. Eu tô fora desse lance de mauve sim. Justo? Mas não, vamos lá. Ali, eu vou te dizer uma coisa. Você se tem uma pessoa nesse mundo que é totalmente o oposto do calco, é se alguém sou eu. Valeu, Jack. Pai, será que dá pra caprichar lá no estado? Lé, foi um estupamento. Pode fazer um silêncio de queijo, governos lá no público, assim, caprichado, não gostaram? Obrigado. Pai, meu Deus. O Tivinho tem razão. Eu tô igual ao calco. Tá, tudo bem. Já estive bem isso ali. Chega de sanduíches e frescos. Chega de mamobristas no estacionamento. Nem presta de mauve sim. E na festa do colégio? Não, é melhor deixar pra lá. Eu vou ligar pra Cindy e dizer que a gente não vai mais pra casa. E esse chá, esse chá que o tio Filme deu, tá vendo? Já era. O velho Will Smith voltou ao ativo, meu irmão. Eu vou guardar. O sanduíche eu vou comer. E eu vou abrir uma inserção.